Oh pessoal, hoje nós vamos lá pra Riolândia, vamos lá pra Riolândia, vamos lá ver a final em Coutinho e a final em Toulos, tá? Vai dar uma bela no nosso final, viu? Vai dar uma bela no nosso final, assiste o vídeo completo que vocês vão gostar Eu espero, né? Espero que dê também, tá? Então, vocês vão ver a final em Coutinho e a final em Toulos, tá? E se vocês gostarem, vocês vão, vocês dão o seu like, se inscrevam, não deixem de se inscrever Ajude aí e fala de onde que você tá, você tá vendo o vídeo positivo? Pra mim saber até onde tá alcançando o vídeo aqui do velho positivo? Então, dê seu like, se inscreva e compartilha, nos ajude aí e dê a sua opinião também Que ajuda muito também, tá? Então, vamos pra lá, vamos lá ver essas duas semi... não, semi não Essas duas finais, vamos pra lá Em nome do grande Ney Rocha, obrigado pela presença, vamos lá, Gaiteiro, vamos lá Com vocês, Balito Obrigado todo mundo que chegamos pra terminar Galera, boa parte na palma da mão Obrigado a criançada, obrigada as famílias, obrigado hoje teve o Ney de Carneiro, foi bonito Vem a primeira da noite, é Luiz Felipe, Luiz Felipe da Silva Calejúria é o atual campeão de Barretos Pra todos os patrocinadores, já que eu falo do nome de todo mundo Muito obrigado, o Ney sumiu aqui, falou, mandou o papel A turma colabora, obrigado A todos os patrocinadores Dentro de um minuto eu falo de todo mundo Luiz Felipe Calejúria é o romance É a disputa final, abrindo a porteira, abrindo a porteira A porteira do Danilo Junqueira começou É a disputa final, é Riolândia Quem quer o Robojete? Olha esse cavalo romance, tudo bem Luiz Felipe? Ele derrubou o atual campeão de Barretos Uma salva de palmas ao cavaleiro Ao dono do cavalo tropeiro, comenta o Andrade Rapaz, eu falei agora há pouco O nome das 10 máquinas e tá aí o romance Um dos cavalos mais respeitados do Cuchano na atualidade O irmão que veio exclusivamente pra se apresentar na decisão final E olha que saída complicada Ricardo, pega de novo no abrir da porteira Vocês já vão ver o primeiro pulo lá Já vai esticar, já vai puxar pra frente Vai subir no arreio com o Cuchano Luiz Felipe Atual campeão de Barretos, atual campeão de Cacilândia Ele já foi campeão de Divinópolis e uma tantada a mais Abrimos com chave de cavalo Obrigado então, os patrocinadores Fala, eu falo Rapaz, eu tava Eu vou botar minha cunha de pau no meio da prosa O Ney Rocha dá toda essa atenção especial Porque ele falou, palito A turma desse ano Falou pro Jorge, falou pro nosso amigo Adalto Falou, a turma desse ano Já tá patrocinando por ano que vem Então parabéns Ney Rocha Toda sua equipe nossa, muito obrigado Venha ali, Flávio Conzei Galeite De aparecida do tabuado É o cavalo Cacanguê da tropa dura, da tropa dura, da tropa W.R. do Brasil Palito Moçada, vamos encher o palito de vento É hora, meu bem É hora O Caverna, o Caverna tá lá em Paulo de Faria Alô, Fred, alô toda Turma boa lá de Paulo de Faria Tá assistindo tudo Obrigado pessoal de Cardoso Obrigado Cristiano Prefeito de Ponta e Gestal Que está por aí Obrigado todos os amigos dos botecos de Rio Grande Aê, turma boa Abraço a vocês Abriu a porteira Danilo Abriu começou o Caçango Duro Porteira do Antônio Cardoso Ali a classe é categoria de um gigante É lá do tabuado O que ele tá fazendo em Rio Grande Carabito Vai então Flávio Ponceca Leite Cavalo Cacangu Cavalo da tropa W.R. do Brasil Quadrado E chega a primeira parada na decisão final E uma excelente dupla Olha como que o Flávio aproveita o Cacangu Olha a altura do trabalho das esporas dele Olha a calça de couro Chega a bater no rosto dele É muita vontade de ser o campeão aqui de Riolândia O Flávio que já foi campeão dos principais eventos de cutiano do país O campeão de aparecida do tabuado Atual campeão de Umu Arama Já foi campeão de Mirandópolis Fez a parte dele Vamos aguardar a pontuação Julgando a Arena Marquinhos Paraguaio E aqui nos bretes o Lusiano Vamos ver a nota de Flávio Ponceca Quem paga os prêmios do cutianota E pode aplaudir que foi a maior de toda semana no cutiano 90,25 Jersinho tem tropa na pista, Jersinho Opa, paga a nossa festa Casa de carne, o rei da carne Nosso amigo Claudinho de Favre Também a Agropec João Vitor Borges do Vicente Costa Manda um abraço pro amigo Lobão Tá com a barriguinha bonita, hein, Lobão? Fazer um regime, hein? Tá toda a galera por aí, obrigado Hoje eu fui lá conhecer a dona Sandra Lá do Sandra Sabores A ela, o seu Jerônimo O nosso abraço, muito obrigado A todas as crianças De um modo geral, obrigado O respeito, eu fiquei sadio, viu? Eu fiquei sadio, obrigado A tua filhota, a Lorena E foi lá o Fabinho Com as duas pequenininhas dele Como é que chama? Ana Júlia E a outra chama Se eu não me engano, é Mariana Mariana E foi também uma garotinha Que é filha de um grande amigo nosso Que hoje foi lá no hotel do Mineiro Justiça Alito Oi Como tá o coração? Tá que nem burro de loteamento Ele não corre, mas também não deixa pegar Toca a roupa Apaixonei de novo No meio da noite Ela me ligou Foi na bonita de Riolândia Se foi embora comigo Eu já riei o meu cavalo Você me espera lá na porteira Bem antes do cantar do galo Aí foi uma hora e meia de beijo Uma hora e meia de beijo Ela calceia por ti No meio da noite Ela me ligou Dizendo que estava O grande Fabiano Garcia Dias Ele aqui de Riolândia A justiceira, parabéns Ele em Rocha Tem gente do Brasil inteiro assistindo Muito obrigado, muito obrigado A galera aqui puxa ele Como que é o nome do pessoal do Lava Jato Que a gente tem que dar um abraço deles Serginho, diretor de rodeio A turma toda vai pra lá Em MT O Murilo e a Tamir O nosso abraço Muito obrigado Toca a gaite Galera sertaneja Mais uma acertada Nós, independente De eu estar aqui na sua cidade A gente tem amizade de muitos anos No rodeio brasileiro E essa é mais uma moda Que você lança E agora ficou bonito E acertou de novo Cantando bonito O Tânio e Diego Por aí Fabiano Garcia Dias Na justiceira A letra do Jorge Moisés Essa galera capricha no chané Papo, 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 rap Só grudado no canete O mecão fotogênico do Brasil Já é de manhã Tá pronto o Fabinho Manelino Parabéns, Jorge Já deu certo essa moda E vem muitas por aí Em breve Vai lançar a moda Do blá, blá, blá E vai fazer uma murragem das grandes Tá tudo pronto Tá ali Flamiano garancinha Dias Pra todo mundo autorizou Cadê a galera dele? Venha lá comigo Alô Supermercado Juruáia É pra vocês Olha a coragem de um gigante Espetacular Viajou o Manelino Vai pro abraço Vai pro abraço É bom demais É bonito demais Dá uma salva de palmas pra ele É o Fabiano Garcia Dias Na justiceira Parabéns, Fabinho Parabéns Brincadeira na hora certa Serviço na hora exata E você fez a tua parte Uma salva de palmas Comenta Hugo Andrade Olha tá aí o Fabinho do Manelino Atual campeão de Jó Quintávora O único representante Aqui de Reolândia Na disputa final E olha que passada boa Versus a justiceira Nos principais animais Do cutiano do país Escoiciando bem alto Ele vai desfilando Pra seus amigos Pra seus familiares Quando a gente fala Que a genética pura da WR Esse animal Ela que é filho do Rio Bravo E filha da lembrança Genética pura Na arena de Riolândia Valeu o Fabinho do Manelino Vamos ver A nota dele No sistema de imagem Essa daí Que vai aqui em Paraguai Foi lá pro nosso amigo Zé Ronaldo Na comitiva De motos E pode aplaudir a maior De toda semana 90,75 Aê Fabinho A maior conta é por tua conta Renato Avemino Obrigado Ataque acessórios Obrigado Lá da rocha É a estradeira Volta na ponta Na aguinha Gaetano Lá na vizinhança Que eu sou morador Sei que eu esperasse A rádio Moça bonita da Riola Se eu fosse um passarinho Eu cortava o vento E o espaço Dava um beijo Na tua mão Que amanhecia Por esta morena Sofro que é um horror E ela quase que regula a minha Alô família Jaqueto Seu Sérgio É isso mesmo? Seu Sérgio É isso? Seu Sérgio Serginho E os três meninos É pra todos eles Vai embora Zé Beto da Rocha Tá ali Muito obrigado Brinde grande Muito obrigado Também ao Gustavo Muito obrigado ao Otávio Um grande abraço A essa turma boa Que nos recebe por aqui também Abra a porteira José Beto da Rocha Vai embora Bonteira do Antônio Cardoso Zé vai Zé Puxou na classe Na categoria Estradeira dura demais Que que é isso? É a final de Riolândia Uma salva de palmas Chegou o Edmar Chegou o Filipinho Uma salva de palmas Ao Zé Beto da Rocha Comenta pra nós O Andrade É final Eletrizante Palito do jeito que você gosta Tá aí mais uma bela dupla O Zé Beto Competidor experiente E aproveitando A estradeira Então é uma montanha clássica Dessa modalidade Observe Quando o animal toca as patas A frente no solo É o momento que ele estaca Pra trás Pra puxar sete bico Do jeito que manda O figurino Tá aí ele que já foi campeão De São João do Paudalho O campeão de Sumaré Nova Independência Enquanto chega a nota Deixar um super abraço Pra um dos principais competidores Do Cuchano Do país também O Adrianinho O Kid Tá aqui Tá contundido Não tá Podendo montar Mas tá ajudando os parceiros A nota do Zé Beto Chega Oitenta e nove Deixar um linguiça Cidadão tabuado Cavalo ponteiro Pra ele Palito Fala o papapá Pra todo mundo Que tá aqui Eu falo Aê telefone Cês tem aquele Que escorrega o dedo Eu sempre falo Quatro coisas Que eu tenho medo Homem que fala Sem olhar no zóio Mulher que fala Muito e pede Pra guardar segredo Cachorro amarelo Da boca Preto e celular De correu Deu Te liguei Pra saber Como é que você Tem passado Ela não atende Ela não atende Eu cê liga Ela não atende O cara fica doidinho Ela pra falar Com o outro É só dar um toquinho Toca a gaita Telefone Por favor Atenda O bairro grande Brejil Tá ali do nosso lado Do lado esquerdo A turma lá Do lado esquerdo Da porteira Do lado esquerdo Nosso abraço Muito obrigado Quanta gente boa Colaborando Obrigado Muito obrigado ali Muito obrigado A turma boa Que tá do outro lado Muito obrigado A todos vocês Nosso abraço E bora Através desta canção Através desta canção Que estou interpretando É domingo De 56 anos De Riolândia E a terceira Expo Riola Muito obrigado As famílias Muito obrigado As crianças Muito obrigado O povo da região Inteira Na quietude da noite A meu cidade de Lins Coração Hoje tá igual potrinha Adivinhando chuva Tá dando coice Pulando sozinho Segura Bico doce Agradou Abra a bonteira Vai embora Ataque acessórios Abriu ali Espetacular Vai Brejil Vai Brejil É disputa final Cuidado ali Cuidado ali Ele é parador De cavale Ai Rapaz Rapaz Tudo bem Brejil Cabalá Chega lá Ele é um grande cavaleiro Tô errado ali Calma lá Acertou aqui Cuidado Assistência médica Por gentileza Não põe a mão Não põe a mão Lenço amarelo Foi acionado Dos nossos juízes Animal ponteiro Animal bem complicado Na peiteira Olha a pressão Desse animal E próximo da cerca Ele nem liga Observe que vai trombar De uma vez na cerca E quando tromba Vai prejudicar O nosso calvão E nosso competidor O atual campeão De ponte gestal Ele vai ter opção De se apresentar Em mais um animal Se ele tiver condições Atenção Tchão da CR Dá um pulinho lá Pra ver qual o próximo animal Que o Edivaldo O Garrincha Vai se apresentar Nós temos dois animais aqui De repete E o repete de cavalo É diferente de touros É sorteado Tem o animal arqueiro E o animal lampião Vamos ver se ele vai ter Condição de se apresentar Tchão Só sinaliza pra mim aí Número um Ou número dois Que eu já falo aqui Organizando Obrigado Tudo bem Está de saúde Ebrajão Ele é parador de cavalo O cavalo deu um Canga leitão nele ali Como diz o outro É verdade Canga leitão É quando O tanguá É a mesma coisa Você nunca tomou Um canga leitão Já sim Já Vários Normalmente dói Dói Mas dói Bora Tchuchu Sei que já não mais Te interesso Me despeço Vou partir Aquele será aí Todo mundo A turma toda Todo mundo se encontra Fala meu nome Como é que é teu nome O cara fala Ah mas você não sabe É a primeira vez que eu venho aqui moçada Deu lá o sorteio Vamos vendo Está tirando aqui os dois Conferindo lá A numeração O Tchuchu é ligeiro hein rapaz Agora ligeiro mesmo Adalto Severo É o Ternura Nossa senhora É um caga do peado Sabe aquele caga Daquele que é Primo da tartaruga Mas é bom de serviço É bom Tem que dar uma marmita boa Cedo A de tarde Vamos Joel O Palito Infelizmente ele não tem condições De se apresentar Então Segue o baile do jeito que estava Então quero uma salva de palmas dele Da população daqui Da nossa Rio-Lândia Vai embora Continuando o Rodeio em Coutinho Palito Oi 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 Jorge Moisés Normalmente a gente começa na quinta Que nem o Nelson Gonçalves E domingo nós estamos Que nem a T.T. Espíndola Começa falando grosso Bonito E no domingo você dá Assim Aí o curi pede Você dá uma pizza Aí fazer Ai 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 G Ai 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 para o pessoal do Boteco do Santana e vai também lá para o Gama, para a turma toda. E muita gente, o menino da pelota lá, como é que é o nome dele? O Vart, o Vartverga. Um abraço. Ele ficou emocionado com a nossa presença. Vamos embora. Está tudo pronto por aqui. Ney Rocha. Hoje é o domingo. Daqui um pouco vem a grande disputa em todos depois do Coutinho. Está tudo pronto por ali. Rodeio pesado com a seleção brasileira do Coutinho. Minha joia de ouro, meu rico tesouro. Vejo ele lá na estrada da WR no Brasil. A turma boa lá na ilha solteira. A galera de toda a machada na beira do Rio Grande. Vai abrir. O grande Gago vai abrir. O Gleide São João Alves. Olhou para o porteireiro. Está ali. Está tudo pronto. Na porteira do Danilo Junqueira. Vai Gago. Cuidado. Puxada. Do jeito que precisa. Cai para dentro. Do Rio Grande. Olha o show. É classe. É categoria. Seleção brasileira do Coutinho. Gleide São Jean. Gleide São Jean Lopes. Ele viajou na poeira da estrada. Uma salva de palmas. A chegada do Edmar. A chegada do Filipinho. Comenta o Guandadinho. Olha, vendo esses caras montar em cavalos até parece fácil. Observe a calma e a tranquilidade do conhecido Gago. Ele que já foi campeão aqui no ano de 2022. Que é o bicampeonato lá. Se equilibrando, estrivando, segurando a ré de a cavaleira. Tudo ao mesmo tempo. E parou em mais um animal. 100% de aproveitamento. Vamos ver a pontuação. Ele que já foi campeão também da Expo de Fernandópolis. O campeão da Ipiranga de Goiás. Enquanto chega a nota. Deixar um super abraço ao Roberto Biasi. O proprietário dessa mega tropa. Vai lá do Aras Big Horse de Novo Horizonte. Ao Alvane. Que com certeza está acompanhando a transmissão ao vivo. Aguardando os números do conhecido Gago. Enquanto vai lá, vai para a turma que já está no 2025. Em nome do Ney Rocha. Danilo Junqueira. Mandou, já pagou, viu? Renato Avelino também. Luciano Neto do Zequinha Basílio. Ataque e acessórios. Abraço. Obrigado também ao pessoal lá de toda a família. Na família Gênesis. Nosso abraço ao Felipe, ao Geninho. Ao Gênesis, nosso abraço. Tem mais gente que já pagou para o ano que vem. Chegou a nota. Pagando também para o ano que vem. Já o Oswaldo Machado. E também o Ailton Filho. A turma está firme lá. Comentando. Já fomentou o Andrade. Fora, Gaetano. Parido. Falou, bababá. No meio da disputa final eu não falo braço. Aguardando nota do Gago. Boa demais. Boa demais. Eu não sou o santo e também não sou o diabo. Mas se me aperto eu sou mais liso que sabão e baba de quiabo. Ninguém perde meus versos. Deus é quem guia o meu canto. Dá coragem. Agora vem o Wilson Martins. O Wilson Martins de Araújo. E o Batata tem moda própria. É o grande cavaleiro. Uma história do rodeio. Cavalo esporte de guerra para ele. O Wilson Martins de Araújo. Vai chegar a nota do menino. Que saiu anteriormente e toca a gaita. Essa vai lá pra toda a família da dona Sandra Sabores. Eles fazem parte também da história dessa festa. A ela e o seu Gerardo e a todo o time chegam a nota 88,5. Oitenta e oito e cinquenta. A nota do Gago tá ali. Volta na ponta da aguinha. Cai gaitão. Dá pra tudo, pai então. Aguenta, coração. Para esquecer. Abriu a porteira do Antônio Cardoso. Vai, Batata. Cuidado, Batata. Cuidado, Batata. Puxou. A galera ali. A galera ali. O Wilson Martins de Araújo. Palmas de palmas a ele. Salva de palmas a ele. Cavalo esporte de guerra. Tropa WR do Brasil. Final de Rio Holândia. Que que é isso, gente? Uma salva de palmas ao velho. O Batata comenta o quadrado. Rapaz, meu parceiro Cristiano. Prefeito lá da Ponte Gestal. Que é fã do Cuchiano. Tá ali analisando e curtindo tudo. É o conhecido Batata. Olha lá a altura que o cavalo quer que ele suba. No arreio Cuchiano. Mas tá aí um competidor muito experiente. O Batata. Que é o atual campeão de Paulo de Faria. Esse cara ele quer tricampeão brasileiro. Pela federação completa de rodeio. Ganhador de uma caminhonete. Treze automóveis. Trinta e uma motos. Mais um com cem por cento de aproveitamento. Vamos ver a pontuação dele. Talvez ele até assuma a liderança. Oitenta e nove ponto cinquenta. Boa demais. Alô, Paulinho querido. Nosso abraço. Gersinho tem tropa na pista ainda. Beleza. Pagando a nossa festa. Deem a pontual corretora dos seguros. Da cidade procurando nosso amigo Miltinho. Também o Chiquinho veterinário. O Zé Carlos da oficina. E também a galera da equipe PP. Paulinho querido, Pedro querido. Que deixou esse todo feitado pra galera curtir a nossa testança. Palito, retificando a nota da montaria passada. Do Gago. Oitenta e nove pontos. Não foi oitenta e oito e meio. O Tião já passou, conferiu aqui. Oitenta e nove pontos da montaria passada. É que tava pronto. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. O Andrade tá ali. Alô, Sabuca lá do Tabuado. Eita aí, não. Ô, 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 ô. O Maionese, ele tá nos dando audiência lá. O grande Samuel lá da rádio. Lá da Aparecida do Tabuado. Bora, Gaitê. Palito. Nosso amor nasceu de um caso. Nosso amor nasceu de um caso. De um caso. Oi, Silvamete. Essa moda aí é do tempo que o caboclo apaixonava, paquerava. Hoje em dia, só pega pelo morso. Dá uns tempos pra cá. Alito, a casa vai cair, hein? Você já sabe o que ia acontecer se a casa cair. Toca pra lá. Caba tudo, palitão. Aê, seu Vicente Costa, hein, Adalto? Você que é prefeito lá, você tá com esse gás todo com a turma. Rapaz do céu. Seu Vicente Costa acaba de chegar por aqui e já mandando mais 10 mil pro ano que vem. Nosso abraço. Ainda não, de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é Bato Grosso, não é isso? Uma das regiões... É Goiás. Lucas do Rio Verde é Bato Grosso. Rio Verde, das abóboras que é no Goiás. Toca a gaitão. Nosso amor nasceu de um caso. Que um caso consome. Cidirei Pereira de Brito. Ele representa a cidade de Santópolis do Aguapeim. Ele vem agora, vem na tela quente. Alô, Cidirei Pereira Brito. Ele é lá de Santópolis. Santópolis vai ter. A grande festa do Biel é top. Rodeio show. 14, 15 e 16 do mês de novembro. Mas dia 8 de setembro vai ter o recinto de festa. Ela tem o nome do pai dele. Gerson Freitas Brito. E vai ter um grande evento dia 8. Alô, turma boa. Grande abraço pra todo mundo lá de Santópolis do Aguapeim. Cidirei Pereira de Brito. Tela quente disputa, disputa final. Essa, Ney Rocha. Alô, Ney Rocha. Essa vai pra todos os patrocinadores atual. E todos que estão chegando pro ano que vem. Isso confirma a qualidade do show do ano que vem. Seleção Brasileira do Coutinho. Vai a bandeira, Fernão Dias. Com seus homens escolhidos. Com Zé Dias, Borba Gato, bandeira. Ah, Cidirei Pereira de Brito. Tá tudo pronto. Ali, olhou. Cidirei Pereira de Brito. Vai embora. Vai na tela quente. Vai abrir a bandeira. Disputa final é pra todo mundo. O povo que tá esperando a criançada apaixonada. A todas as famílias que vieram hoje. Vai abrir a bandeira. Cidirei. Abriu a bandeira. Vai embora. Danilo Junqueira. Alô, prefeito. Tom da Câmara Municipal. Nosso abraço. Vai ali. Cidirei. Cidirei. Cuidado agora. Cuidado agora. Ela no canto voltou. É clássico. Ele é bruto demais. Pó, Fernão. Pálito. Rodou no canto igual roda os touros. Mas é cavalo. É tela quente da WR do Brasil. Cidirei Pereira de Brito. Santópolis do Aguape. E comenta Hugo Andrade. Olha o Cidirei. Um dos competidores mais experientes da seleção brasileira do Cuchano. É difícil ver esse cara cair de animal. Próximo da cerca ele mostra toda a sua experiência no momento que ele tem que estrivar o cavalo. Quando ele volta novamente. Olha lá. Trabalhando as esporas. Ele que é o atual campeão da decisão final da seleção brasileira do Cuchano. Lá em Barretos. No Rodeio Pelo Amor. Campeão de Colorado. Esse cara que já foi campeão. Lá na minha terra. Que eu representava. Na minha querida Magda São Paulo. E chega a nota do Sidney de Brito. 88 pontos. Boa demais. Boa demais. Olha. Tem tropa na pista, Gerson. Pode ir. Pode entrar. Vamos lá. Beleza. Pagando essa peça. Nosso agradecimento ao Vicente Costa. Também o doutor Humberto Franco Guimarães. Ao Lilo Bigueto. E ao Léo Molas. Muito obrigado. Ô Serginho. Você como diretor de Rodeio. A gente tem que agradecer a todas as pessoas. Que estão colaborando. Gustavão, Gegê. Nós falamos dele. Mas você não ouviu. Está aí com a família. Está um trabalho excelente. A turma lá do MT também. Está todo mundo aí. Quanta gente. Quanta gente. Pode falar. Você é o diretor do Rodeio. Em nome do Ney Rocha. Nossa. Muito obrigado. Em ali. Fabiano da Conceição. Ele mora em Piracicaba. Ele vem na tropa. Tropa da Trap. No R. No Brasil. Aguaia. Chuchu. Falta duas. Para nós. Embora. Morena. Vou lhe dizer. Aê. Morena do cabelo liso. Será que você vai fazer eu perder o resto do juiz? Morena. Vou lhe dizer. Senta aqui junto de mim. Se quiser viajar comigo. Cavalo de marcha trotada. Manso de garupa e não pula por nada. De noite nós vai no meio do Goiânia. De dia na estrada. Da boca da noite até na madrugada. Vejo meu cavalo preto. Por nome de venta-me. Ré-Holândia conta a tradição. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Fabiano da Conceição é o Pingo. Ele foi bicampeão em Barretos. Tem um currículo extenso no Rodeio Brasileiro. Foi em 2012. Foi em 2013. Nós estávamos em cima do lance. A gireteada pronta. E alô galera de Orim de Uva. Alô Guilherme Ferreira. De 29 do mês que vem. Mês de agosto. Ao dia primeiro do mês de setembro. Estaremos aterrissando em Orim de Uva. Na grande festa do Peão de Boiadeiro. Abraço pra todo mundo de lá. Toca a gaitê. Vai pegar descendo moçada. Amanhã eu vou embora. Vou deixar você meu bem. Seu amor não me interessa. Ele pede calma ali. Ele olha pro seu Luiz. Seu Luiz tá ali. Seu Luiz tá ali. Ele pede calma. Fabiano da Conceição tá prontendo a Araguaia. Outra Araguaia. É a Guadura da Tropa WR do Brasil. Olha a porteira do Antônio Cardoso. Vai pico. Vai pico. Debaixo pra cima. Na aba do cutiando. Olha a classe de um gigante. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Fabiano da Conceição. Palito. De chegada bonita. Palmas a ele. Ele vibra ali. Ele vibra ali. Chama o lateiro também, pico. Uma salada de pau. A falta de ele chamar o lateiro, Serginho. Como é que tá lá pra nós lá, Uba Dati? Olha o Pingo. Já comemora porque ele sabe que fez um excelente trabalho. Ele vinha na vice-liderança do evento até o início da disputa final. Esse cara aí que é o atual campeão brasileiro pela seleção brasileira do Cuchano. Onde ele conquistou uma picape zero quilômetro. Tá aí o bicampeão de Barretos. Esse cara que é bicampeão de Fernandópolis, bicampeão de Cajamar, Colorado. E chega mais uma na casa dos 90 pontos. Pode aplaudir aqui em Reolândia lá. 90 do Pingo. Rapaz. O Jorge Rogério falou na quinta, falou na sexta, o Adalto Severo falou. Nós vem alertando a população. A sorte que a maioria das pessoas que estão aqui conhece o rodeio. E quem assiste o rodeio dessa categoria, dessa classe, na maioria também as pessoas conhecem. Quem não conhece vai ficar conhecendo o que é uma festa tradicional. Gersinho, tá tempo de falar dos cinco patrocinadores do Cuchano ou de alguém que você não falou ainda, Gersinho. Beleza, vamos passando a premiação então em cavalos. Primeiro prêmio, 15 mil reais, Danilo Junqueira. Segundo prêmio, 7 mil reais, Imperial Materiais para Construção. Terceiro lugar, 5 mil reais, Escritório Contábil União. Quarto lugar, 4 mil reais, Supermercado Januária. E o quinto lugar, o pessoal da loja, a lojão das fábricas, ou melhor dizendo, a Mega Loja. Alô Gil, já falando do Cê, mas na fala de novo. Cê foi o cara da recepção, né Marquinhos Paraguai? Cê é a sua carne, a turma deu assistência. Que recepção foi aquela, parceiro? Muito obrigado, viu Marquinhos Paraguai? O povo aqui é bem melhor do que cê falava. Que referência, parabéns, a cidade tua é simplesmente, a turma aqui é maravilhosa. Um abraço, Marquinhos Paraguai, obrigado pelo seu trabalho, pela sua referência. Vem ali, Patrick do Nascimento, lá de Santópolis, do Aguapei também. Ele vem agora, cavalo cabaré, cavalo duro, cavalo da WR. Patrick, não sei o que falar pra você no almoço, não tem alguma coisa com o bico doce. Vamos embora, toca gaiteiro. Alito, como tá o coração? Tá que nem janela de padeiro, vamos embora. Aguenta, coração. Aguenta, coração. Amanhã é segunda-feira, volta na ponta da agunha, gaiteiro. Vale tudo. Há muito tempo distante, não há bem. A galera do G3 são, obrigado, Juninho, toda a equipe, os meninos dele. Muito obrigado ao Álvaro, muito obrigado à turma boa. Muito obrigado à criançada, ao povo que tá aqui. Patrick do Nascimento é disputa fina. Adeus, amor. Adeus, a você e a sua família, parabéns. A comissão organizadora, ao Rafael Cavalini, ao grande Serginho Martins, a todos, a todos, a todos os membros da comissão organizadora. Muito obrigado, Riolândia, entregando neste domingo, dia 28 do mês de julho. Inverno brasileiro quente e mais parece o verão. Tudo pronto, vai terminando o cutiando daqui um pouquinho. Vem a final do Rodeventuros. Adeus, amor, eu vou partir. Aquele instante aconteceu. Deixei você ao despeito. O Patrick do Nascimento é a última da noite. Tá ali, colocado no cavalo, o cabaré da WR do Brasil. Vai abrir, abre a mordeira. Olhou pro porteireiro, uma lançou ali. Nossa Senhora, segura lá o Ney Rocha. Tá chegando por ali, com um pacotão. Já pagou um tanto de gente, todo mundo. Cuidado lá, tá chegando mais gente. Vai abrindo a porteira, tá tudo pronto. Olhou ali, o seu Luiz Grama tá ali. O porteireiro tá ali, o cedeiro tá ali. É o último da noite de hoje. Aves e o pessoal vem. Abriu a porteira, Danilo Junqueira ali. Classe, categoria. Vai, Patrick, é agora, é agora. Na classe, tá aqui, fase boa que ele tá lançando. Espetacular, ele dá o show. É a seleção brasileira do cutiando. Tá cambiando, tudo bem? Tudo bem, fã? Ô, Patrick, uma salva de palmas. Gente, que sufoco ao grande cavaleiro. Patrick do Nascimento comenta pra nós o Andrade. É isso aí, Palito. E finalizando a decisão final do cutiando com chave de cowboy, com chave de parada do jeito que a gente gosta. O Patrick que vem atravessando uma ótima fase, ó. E olha como que ele tem que aproveitar o cabaré. Mesmo na peiteira, ele vai cambiando, como disse o Palito. O que que é cambiando? Ele vai dando a mão, dando a rédea pro cavalo. Não medindo forças com ele. E faz isso com maestria, ó. Conclui a sua parada na decisão final. No início da disputa, ele vinha na liderança. O Patrick, atual campeão de Santa Albertina. Campeão de Catacuva. O campeão do Sub-20 do Barretão. 89 pontos. Muito obrigado. Amigos, muito obrigado. Verdade? É do pai dos três gêmeos lá? Tá fechado. Tira a foto aqui. Filma aqui. Filma aqui nós. Muito obrigado. Quero agradecer a família Sérgio... César Jaqueto e família. Que tá patrocinando... Você sabe a data. Já vai acabar dia 29. Quarta semana do mês de julho. Se Deus quiser e ele quer... Eu acabo de ser contratado juntamente ao Didier e Chuchu... Pra nós retornarmos por aqui. Aí, pessoal. Cês viram aí a... A final em Coutinho, né? Cês viram a final? Boa. Final em Coutinho, boa. Agora nós vamos pra final em... Todos. Tá? Vamos pra final em todos. Então, sem muita conversa. Se vocês estiverem gostando... Cês deixem seu like, se inscrevam e compartilhem. Positivo. Afinal, o Coutinho não foi ótimo. Tá? Foi boa, né? Foi boa. Foi boa. E... Vamos lá pro todo. Vamos lá ver em todo. Se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Você está pronto para o empate. Adalto Santão. Hugo Andrade. Agora é hora de apresentar o cheque, Hugo. Esse é o Adalto. Uma disputa final que vai ser eletrizante. Eu convido ele pra ficar com o cheque por enquanto. Alex da Silva Oliveira, o cowboy de Queiroz, São Paulo, que está na liderança. É ele, Rodrigo Santos Marbieri. Ele veio no Gipanavá, Guandônia, três pontos ao ramo. É todo o castigo da Companhia de Godenho, os três irmãos do Brasil. Fazer sua disputa final por... Ele é direito. Ele é direito. É só trocar. É só trocar. Os brutos do... Toca de marasco, a gente. É, Rodrigo. É, Rodrigo. É, Rodrigo. É, Rodrigo. É, Rodrigo. É, Rodrigo. Não deu. Não deu. É o do Severo. Castigo da Peça da Três Irmãos. Um quadrado. Rapaz, na hora do sorteio eu falei que os seis animais da disputa final são máquinas de pulos e animais que se pararem possíveis notas altas. Está aí o animal castigo da Companhia de Rodenho, Três Irmãos. Girando e girando forte na contramão do Rodrigo Santos Barbieri. Observe a mão direita do Rodrigo. Olha lá, vai escapar, ó. O principal apoio do cowboy quando escapa não tem mais o que fazer. Perde as chances de pular pra frente na disputa final sem nota. Adalto Severo. Adalto Severo. We're caught in a trap. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Os bruxos do rodeio. É só coca. We can't do it. It's not a pina. It's not a pina. Adalto Severo. E chega a primeira parada na decisão final. Oferecer essa montaria a um grande parceiro e amigo meu das antigas, o Rodrigo Pejota. E tá aí os trabalhos do Luan Cristian, ó. O competidor que monta levinho, soltando a cintura, cadenciado. O morango girando a favor da mão dele até o final dos oito segundos. Olha lá, ó. Desce com elegância o campeão do Chapadão, o campeão de Pereira Barreto. Oito segundos concluídos. Vem nota por aí. Quero fazer um abraço, meu amigo, meu grande companheiro, Cristiano. O prefeitão lá de Ponte Gestão. Obrigado, Ana Nossa Luzi. A do Marcelo. Como é que tá as coisas? A do Noquem tem comercial. Quem paga? Beleza pagando a nossa festa. Casa de carne, o rei da carne. Nosso amigo Claudinho de Favre. Também a Agropec, João Vitor Borges e o Vicente Costa. Nota 89,25. Um dos principais competidores do Brasil. A gala representou o Brasil dos Estados Unidos. Ele foi finalista mundial. É Revaldo Fagana de Andrade na Fogo Alto do Estado Unido. Adalto Severo. Valeziva, valeziva. Toca a mordinha. Os frutos do poder. É Revaldo, cidadão em Gabiru. Estrela, minha estrela no Oeste. Estaremos lá. É Revaldo, é Revaldo, é Revaldo, é Revaldo. Tudo aqui foi reunião. Ele vai ajeitando, ele vai buscando o Devaldo Favreira. É o confalto da companhia pesada do Osteo Catulli. É campeão mundial. É Devaldo, é Devaldo Favreira. Vende duas copas, dois automóveis, duas caminhonetes. E se multa final, porteira do Danilo, jogando a sua porteira. Vai para cima do Moe, é Devaldo. Ronaldo, vai para cima do Moe. Rapaz, quem que é isso? Severo. Foi bem complicado. Que mercado, que judiação, seu Eduardo. Judiação, Adalto. Antes de comentar a montaria do Edevaldo. Atenção, Ricardo, se possível. Os juízes pedem para o seu pisteiro retificar a nota da montaria passada. Está aí o Edevaldo, o Penta, campeão brasileiro. O Ricardo vai abrir de novo a porteira e vai mostrar um touro complicado, animal fogo alto. Vai entrar girando de contramão do Edevaldo, o Penta, campeão brasileiro. A corda roda um pouco, ou seja, a corda gira. E com esse movimento, vai levar ao solo o bicampeão da FIBR Brasil, o campeão da CRBGB Super Cup, campeão do Top Team Cup, campeão da Liga Nacional de Rodeio. Infelizmente, não tem nota. Vem, cowboy que come, rodeio. Vem, cowboy que bebe, rodeio. Vem, cowboy que... Respira, rodeio. Adalto Ribeiro de Menezes. Ele vem do retorno, vai a ladura do Washington, o Esquetuli. 14 votos, 3 carros, 2 caminhonetes. Adalto Ribeiro do Retorno. Adalto Ribeiro do Retorno. Menezes. Adalto Serfero. Fofocada Ribeiro do Retorno. Oh, Ney Rocha, parabéns a toda a família Rocha, Deus lhes pague por tudo, esse é a Riolândia Falada! You're about to turn that town You're about to find a way Adalto Severo! Abriu! Adalto Ribeiro na torno do Escatulim! Adalto Severo! Máquina de pulos do Escatulim com apenas um pulo girando forte já vai tomar a mão da corda americana do Adalto Ribeiro Observe, uma saída bem rápida, bem ágil, vai ao solo, ele já foi campeão brasileiro pelo campeonato Top Team Cup Campeão de Rio Verde no Goiás e uma tantada a mais de roteio bom, infelizmente não pontuou Ricardo Mais uma vez a pedido dos juízes retificar a nota do Luan Christian Quero parabenizar o Luciano, parabenizar o Marquinhos Paraguai Adalto, só retificando a nota do Luan Christian, agora sem o Luciano, 86,25 a primeira parada da noite Marquinhos, você que leva o nome dessa terra por todo o Brasil, parabéns Marquinhos Marquinhos, inclusive você foi um dos juízes lá na minha cidade, Natal e Populena Parabéns pelo seu ótimo trabalho e essa terra maravilhosa com certeza te abraçou Parabéns ao grande Marquinhos, alô prefeito municipal Matuno, muito obrigado, tudo ok Vem o Edi, vem o Edi, vem o Edi de João Santana, ele vem de São Miguel de Copona, ele é a Rodônia Palahar, é o Reda de Duack, são mortos um campo Vadipou lado da boiada pesadíssima Eu tava ali, Ele também, ela também estava ali Tava parada e eu lemberto muito ao meu lado Alô Antônio, muito obrigado Túlio Santana, Prefeitura Municipal Obrigado por tudo, meu grande Presidente, parabéns É o grande lei rocha da estrutura Companhia em rocha do Brasil Com a fronteira esquerda Da disputa final Alô Dona Sandra Dona Sandra, que gentileza Dona Sandra do restaurante Sabores, alô Dona Sandra Aqui começou sendo um panadão Gordinho, maionese Roda e toca na disputa final Segura a X, estudando Não sei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Toca pra cima Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Violândia O mundo mexe Vão mudar tudo pra você Quem amamos está tão distante Talvez já nem mais pense Ser galeria Ser galeria É Guilherme Robson Doando aí 4 mil reais Tá tão brincado aí, hein Tá reclamando Só mal não, só mal não, só mal não Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai ajeitando Não, bem, ben, ben A faixa Gil, moisés Tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui Como eu senti sua falta Também Eu não encontro Alô galera Do hotel Cama lenço, lenço, lenço amarelo, significa que o animal não deu condição de solta, Luziano, só me corrija se eu tiver errado, restam duas montarias, David Jonathan e Alex Nassim, o Alex é o líder da competição, então ele tem que ser o último a montar, isso? Então, o animal do David Jonathan já está no jeito aqui, então nós vamos aguardar o empretamento do animal do David Jonathan, aí sim, o Alex da Silva é o último a se apresentar, como ele vem na liderança do evento, nós vamos aguardar todos os competidores, é direito dele se apresentar por último, então só explicando que o quadripolar não deu condição de solta, o David Jonathan vai agora a bordo do animal Alô Brasil, da Companhia de Rodeio, três irmãos, também aqui do Lado Errado, e no comercial, ali do lado do Serginho, Brasil, é o primeiro jogo, cantando o Alô Brasil, ela não vai mais chorar, não vai mais ficar, drogadinha do Rodeio, A galera chegou, levantando o astral, a festa estava bonita, Severo, Seguindo, nós estaremos em Estrela do Oeste, terminando Estrela do Oeste, Guarani, terminando Guarani do Oeste, estaremos em Vecratópolis, Adalto Severo, O Ney Rocha, já chegando mais aqui, o Leandro e a Céu, O Ney Rocha, já chegando mais aqui, o Leandro e a Céu, Está no clock, 30 segundos, Alô, meu amigo, Alô, meu amigo, de pouco gestal, ele vai enjeitando, ele vai buscando o David ali do Alô Brasil, Abreu, 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 Automaticamente com essa parada, ele vai assumir a liderança e vai jogar a responsabilidade para o Alex da Silva Oliveira, O David colado e focado na frente do touro, porque ele vai testando o cowboy de várias formas, Mas ele permanece no seu lombo e vai ser avaliado, vamos ver a pontuação do David Jonathan chulcando a arena, Alô Marquinhos, paraguaio e aqui nos pretos, Luciano Vieira, 86 pontos! E aí queixinha, vai tá aí queixinha, tá bom, tá nos trouxos, tá bonitinho, né queixinha? E aí, tem algum recado aí? Com o Jacinho? Tem recado aí, Jacinho? Opa, tem sim, tô aqui do lado do nosso presidente Né Amigo, nosso amigo PJ, Rodrigo Malakias, pro pro IBJ, pro Rodeio do ano que vem, tá fazendo o patrocínio de uma novilha, Alô, e nosso presidente Né Amigo, nosso muito obrigado então, Rodrigo PJ, uma novilha pro ano que vem! Última da fina! Adalto Severo Ateques da Silva Oliveira de Queiroz! Ele nos foi agrada na Companhia da Rua F Aliança do Brasil! Cond 43 pontos! E na direita! Abriu! Abriu! A joanhar! Caracalhar! Vulando o enrolledo! Levantando o violão deções! Sensacional! Poco em Poco em Poco! Esfimando o Poco! Sensão! Campeão! 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 Quem gostou do Ativamas e grita! Olha, e segura o presidente Ney Rocha Segura o vice-presidente O Rafael, nosso diretor de rodeio O Serginho e toda a comissão Do clube dos 30 Finalizando a disputa final Com um chave de cowboy e uma bela dupla Tá lá o cara que entrou na liderança do evento Alex da Silva Enfrentando o Jóia Rara da WF Aliança Abrindo a perna de fora Bastante agressivo Não afasta da corda em momento algum Com essa parada Será que ele vai ser o campeão? Vamos aguardar a pontuação no sistema de imagens E a entrega de prêmios Olha a nota 88,75 88,75 Eu quero já convidar Os doadores de prêmios O meu amigo Jair C lá em cima vai convidar Todos os doadores de prêmios E eu vou convidar A minha comissão organizadora Os membros da diretoria O segundo lugar Vice campeão Ele representante de Santópolis da Guapei Patrick Nascimento do Santo Leathernet Auto Center Raliu Raliu Campeão representante de Piracicaba, São Paulo Fabiano Conceição O pingo do rodeio em Cuchano Renato Avelino Entregando 15 mil reais O Luizinho O Luizinho e os filhos O Luizinho e os filhos Ceres Porriola Ele representante de Queiroz, São Paulo Alex da Silva Alex da Silva Oliveira Convido o Danilo Junqueira Convido o Danilo Junqueira Para efetuar a entrega da premiação De 15 mil reais E para o ano que vem Já está doando aí A importância E aí pessoal O que que eu falei As duas finais foram boas Não foram? Tanto a final em Cuchano Como a final em Tours Então pessoal Não deixa Não deixa de deixar É legal Deixa seu like Se inscreva Compartilhe Dê a sua opinião Tá? Fala da onde que vocês estão vendo O rodeio positivo Não deixe de dar a sua opinião E falar da onde que vocês estão vendo Também o seu like Que você vai ajudar o canal Se inscrever Positivo E compartilhar Positivo Então Foi o rodeio de hoje Tá? Fiquem com Deus Deus é bom a todo momento A todo momento Nosso Deus é maravilhoso Fiquem com Deus Até o próximo rodeio Jesus nos ama